Ontem Léo Santana foi a atração da farofa da DQ, realizada em Fortaleza. Confira agora os melhores momentos. Música Meu amor Fica aqui no meu colchão Pra que fui meu paixão Meu coração E meu amor Pra que pra cima Fica aqui no meu paixão Tu fudeu meu coração Meu amor Não se vá Fica aqui no meu colchão Pra que Pra que Fica aqui no meu colchão Não fudeu A CIDADE NO BRASIL 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 1, 2, 3, pua 1, 2, 3, pua Vai no tom, toma Vai no tom, toma Vai no tom, toma Mas é só toma, toma aqui Toma aqui Caralho, foi no chão, rebola Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Agora eu quero ver sua batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Faz a batedeira Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Legenda por Sônia Ruberti